Fala galera, bacana! Estou aqui para ensinar vocês a como criar um fly para social media, segmento de ofertas de natal. Eu espero de fato que este vídeo ajude vocês. Eu não vou ficar implorando aqui por likes, por comentários ou até mesmo inscrições. São mais de 1.300 vídeos para ser mais específico aqui no canal, gratuitos para vocês. Então, cara, é muito esforço. Se vocês acharem que vale, deixa aí o like de vocês, deixa aí o comentário e se inscreva também no canal, beleza? Então, vamos lá para o vídeo. Eu vou aqui clicar nesse botãozinho azul e vou aqui nesse canto direito escolher a unidade de medidas em pixel e vou colocar aqui na largura 1.080 e na altura já 1.080. Na resolução de renderização, eu posso deixar 72 ou colocar aqui 300, porque assim, quando for imprimir, caso eu aumente ele mais e vá imprimir, eu já coloco aqui a resolução, beleza? E aqui em cima você pode colocar o seu título, né? Vamos colocar aqui oferta de natal. Beleza! Então, oferta de natal. E agora sim, o fundo eu vou deixar branco, mas também pode iniciar com um fundo transparente. E aí eu vou clicar em criar. Vou criar. Você também pode chegar aqui e pode deletar o fundo depois que você criar algo ou pode deixar ele assim, tá? Sem nada. Vamos puxar uma guia aqui, centro horizontal e vertical e vamos deixar dessa forma. Vou cutar as réguas com o Ctrl R, porque eu já utilizei, né? E agora vamos pegar as nossas imagens. Essas imagens eu estarei deixando disponíveis aí na descrição do vídeo. Você pode estar baixando e acompanhando o tutorial. Caso eu esteja falando muito rápido, você pode, na engrenagem aqui, em velocidade, diminuir a velocidade do vídeo, tá? Não precisa comentar aí, ah, você está falando muito rápido. Eu não posso ficar perdendo tempo aqui na criação de um projeto, porque as pessoas não vão assistir um vídeo longo. Então, ó, está aqui o Papai Noel, certo? Nós vamos, por enquanto, ocultar a camada dele. Eu vou deletar essa camada de baixo e aí eu vou adicionar uma outra camada, que é essa camada aqui, ó. Para prepararmos aqui, então, o nosso fundo. Eu vou aumentar isso aqui, vou deixar basicamente aqui. Eu acho que esse laço pode até ir um pouco mais para cima. E no fundo aqui, nós vamos selecionar essa camada e vamos criar um fundo de cor sólida. Então, eu coloco e venho com o conta-gotas e já pego logo uma cor para ficar bem interessante, tá? Então, eu vou pegar essa cor aqui. Nessa parte aqui, ainda, eu não vou fazer nada, mas caso você queira mesclar essa parte já de imediato, você pode criar uma máscara, que é o que permite fazer recortes aqui dentro do Photoshop. Daí, você vai selecionar a máscara, que é esse quadradinho branco, e com o pincel na cor preta e a máscara selecionada, você consegue aqui, ó, apagar a parte da imagem. Isso é legal, porque dá para você fazer muita mesclagem interessante, né? Daí, também, você pode aumentar a sua imagem, reposicionar ela aqui. E isso, com o tempo, você vai organizando dentro da arte. Há momentos, nós vamos fazendo alguns ajustes e adaptando ali alguns elementos para cobrir alguma parte, ou até mesmo para ficar atraente, elegante, né? Quanto à parte de baixo aqui, nós vamos criar, ou melhor, a camada de cima. Nós vamos criar uma camada vazia com o Ctrl Shift N. E aí, eu vou criar essa camada, e com o pincel aqui, eu vou pegar essa cor mais escura aqui, ó. Então, tá aqui a cor, eu vou pegar ela e vou dar uma pincelada aqui assim, ó. Eu acho interessante você fazer isso, para deixar o fundo mais harmônico, né? Então, tem uma luz, tem um... Eu acho que fica legal. Vamos pegar o nosso Papai Noel, vamos levar ele para cima. Vou aqui, ó, diminuir ele um pouquinho, e vou fazer um recorte nele. Eu posso utilizar o seguinte, ó. Aqui em... Visualizar, não. Aqui em janela. Nós temos a barra de tarefas contextual. Nós temos remover fundo. Você mantém aqui selecionada a camada, e vem em remover fundo. Vamos ver o que ele é capaz de fazer. Ele acabou removendo aqui o fundo. Então, ótimo. Ficou algumas imperfeições. Vou tirar essa janela, porque às vezes ela me atrapalha um pouco mesmo, bloqueando ela. E aí, eu vou só fazer isso para cima aqui, tá? Então, eu vou esperar cima aqui, eu vou pegar o laço. E aí, eu vou fazer até mesmo com o laço, ó. Vou fazer com o laço mesmo. Eu venho aqui, faço essa parte aqui com o laço. Claro, viu? Você vai fazer certinho aqui. Eu só estou mostrando mais ou menos como é que você pode fazer esse recorte. Depois, com a máscara selecionada, você dá um Alt Del aí. E aí, pronto. Recortado. Tem algumas arestas que eu precisaria estar ajustando, ó. Que está meio branco, esbranquiçado. Mas eu não vou também fazer isso não, tá? Porque senão, vamos desperdiçar muito tempo. Eu acho que vai dar para você entender tudo aquilo que eu estou querendo passar aqui dentro do projeto. Vou deixar o Papai Noel mais aqui no canto. Beleza. Eu vou pegar isso aqui. Vou dar uma aberturinha aqui, assim, mais ou menos. Vamos pegar também aqui uma base. Então, vou colocar aqui uma base já, de cara. Colocar uma base mais ou menos aqui, assim. E daí, depois eu pego, ó. Tiro aqui o traçado. Na cor, eu vou colocar o vermelho mais claro. Talvez não tão claro assim. Talvez só, só clique aqui duas vezes e com o conta-gotas eu pego aquela cor ali, ó. E aí, vai ficar bem da hora. Eu vou deixar esse Papai Noel um pouquinho mais aqui à direita. E vai ficar assim. E aí, agora, sim, né? Vamos trazer algumas informações. Mas, antes, vamos fazer aqui um agrupamento em alguns elementos. Eu vou selecionar essas camadas aqui. Vou dar um CTRL G. E vou colocar o nome de fundo. Vou selecionar essa do Papai Noel aqui. Vou colocar Papai... Papai Noel. Então, Papai Noel já está aqui. Vamos só ocultar. Beleza. Fizemos isso. Nós temos agora... Essa camada solta aqui, né? Vamos colocar um grupo com o nome barra info. Ok. Aqui é onde nós vamos colocar nossas informações. Aqui, eu tenho uma bola, tá vendo? De Natal, ó. Eu posso pegar uma dessas bolas aqui. Eu posso colocar, talvez, uma aqui no canto. Não sei se é assim. Mas, aí, eu talvez tenha que tirar essa partezinha aqui, né? Deixar mais só a bola mesmo. E uma outra eu posso deixar aqui, assim, ó. Acho que está bagunçado, né, cara? Está um pouquinho meio bagunçado isso aqui. Tá, mas vamos... Por enquanto, por enquanto, vamos deixando aqui. Essa daqui, eu vou jogar ela um pouquinho mais para o lado para ocultar essa partezinha aqui, ó. E vai ficar assim. Eu posso dar um CTRL G. Coloco elementos. Elementos. E tudo que você colocar de elementos vai para dentro dessa parte. Se você quiser classificar depois os elementos aqui dentro, como, por exemplo, um outro grupo com bola de Natal. Aí, ou bola só, né, ó. Bolas. Beleza. E aí, você cria um outro grupo depois para outros tipos de elementos. Aqui, você pode começar a colocar os seus textos dentro da barra. Então, vamos colocar a primeira info aqui, que seria... Vamos pegar aqui a... Ó, vou usar esse texto aqui acima. Então, deixa ele ali e vamos tirar ele daqui. Vamos tirar ele daqui, ó. Vou dar um CTRL J. Vou levar ele para a parte superior. Isso. Vamos ocultar ele. Esse aqui, eu vou estar substituindo ele agora. Eu vou colocar aqui uma tipografia mais tranquila. Uma Cardium, talvez. Eu acho que é mais tranquila que uma Cardium. Vamos pegar... Vamos pegar a Cardium mesmo. Ó. Cardium. Vamos pegar aqui... Eu acho que, mais ou menos, para contato, vamos pegar uma... Uma Sembold ou uma Bold. Acho que vou pegar uma Sembold aqui. E aí, vamos colocar aqui para contato. 00... 00... 00... 00... 00... 00... 00... Desculpe aí. Ó. Então, chegamos aqui neste resultado. Vamos trazer isso para cá. E... Aqui será o nosso contato. Para poder colocar aqui alguma informação, um exemplo aqui, ó. Coloque... Seu endereço... Coloque seu endereço... Opa. Seu endereço... Aqui. Informações adicionais abaixo. Abaixo. Isso. E aí, agora... Só dar um CTRL T. Eu vou redimensionar. E vamos redimensionando. E vamos deixar aqui... Nesta posição, né. Nesta posição. Aqui, como eu não tenho nenhum símbolo de WhatsApp, eu não sei se aqui no Pixel tem... Deixa eu ver se tem... Ícone... Watts. Acho que não tem, né. Não faz nenhum sentido. Não tem... WhatsApp. É... Realmente, aqui não tem. Talvez tivesse um... Acho que eu não coloquei aqui, né. Eu não coloquei. Mas vamos fazer o seguinte. Só para exemplificar, tá legal? Eu vou colocar aqui, para eu não ter que baixar, eu vou colocar aqui um... Uma forma, né. Vamos colocar assim, ó. Branquinho. E aí, eu vou aumentar a espessura deste traçado. Vamos pegar aqui e vamos modificar. Acho que deixando dois pixels é o suficiente. Ó. Só para exemplificar ali o nosso contato. Fica estranho, né, cara. Mas... Vamos deixar assim. Porque eu acho que eu não tenho aqui nenhum elemento... Ah... Talvez vídeo aula canal aqui. Eu tirei, né. Não tenho, então não tem mesmo. Dia a dia. Ah, tem aqui, ó. Então, vamos pegar aqui este ícone. Agora fica melhor, né, cara. Fica muito melhor. Então, vamos dar um CTRL T e vou redimensionar. Vamos clicar aqui abaixo. E aqui eu vou dar um CTRL U, ó. E vou puxar a luminosidade para frente. A luminosidade é responsável por deixar branco, tá. E aí, se você puxar para trás a luminosidade ali, aí você vai deixar esse ícone aqui preto novamente. Então, agora é só posicionar ele aqui. Eu acho que já dá uma intenção bem melhor na arte. E vamos trazer aqui o símbolo do WhatsApp para a parte barra. Porque sempre que ocultar a barra, eu oculto tudo ali, ó. Então, vai ficar assim até o momento. Ficando assim, nós vamos agora cuidar de uma outra parte que também é muito importante. Abaixo aqui, vamos pegar aqui este texto já. E eu vou colocar aqui ofertas. Uh! Vamos colocar ofertas. Natal. Natal. Bonita esta tipografia, hein, cara. Como eu sei que vocês vão perguntar o nome da tipografia, O nome da tipografia é esse aqui, ó. Tá vendo esse aqui? Então, é só vocês pegarem... Ita. Achene. Aqui isso. Ó, então eu venho aqui e vou posicionar mais ou menos... Mais ou menos aqui assim, ó. Aqui assim. E daí eu vou diminuir um pouco e vou colocar aqui um pouquinho menor, tá? E aí eu vou deixar essa bola aqui mais ou menos aqui. Papai Noel mais ou menos aqui. Beleza. Vou deixar dessa forma. Eu acho que eu posso fazer o seguinte. Eu vou pegar essa tipografia e eu vou vir aqui e eu vou pegar essa cor aqui. E aí vamos trabalhar ela aqui, então, ó. Isso. Fica legal, né? Então, ó. Vamos deixar assim na parte de baixo, que é o fundo aqui. É... Talvez... Não sei no fundo, mas... Não. Vou colocar acima aqui, ó. Abaixo dessa bola e acima daquela outra. Então, eu vou criar aqui um retângulo. Vou pegar um retângulo, já vou tirar aqui o traçado e vamos fazer, então, um retângulo, ó. Faço um retângulo. Este retângulo eu irei adicionar aqui essa mesma cor. Bonita cor, hein? Talvez eu clareie um pouco mais. E aí eu vou abrir aqui assim, ó. Ó. Mais ou menos aqui assim. E vamos trazer um pouco mais pra baixo. Vou agora mandar isso aqui pra baixo. Na realidade, é... Abaixo aqui de todas as páginas da barra. Mais ou menos aqui assim. É... Só não do Papai Noel. Então, esse Papai Noel, ele vai ter que vir mais pro fundo. E essa bola vai ter que vir mais pra baixo. Então, pelo menos essa bola vai ter que ficar aqui, ó. Pra não ficar tudo por cima. Aí vai ficar assim. Agora eu posso ir dando umas ajeitadas aqui, né. Essa bola aqui, nós vamos pegar ela e vamos em filtro, desfoque e desfoque gaussiano. Não precisa ser muito. Vou deixar assim pra identificarmos ali que é uma bola. É... No Papai Noel aqui, nós vamos selecionar ele. Vou criar uma camada acima do Papai Noel. Vou pegar o meu pincel nessa cor aqui e aí eu vou, ó, bater aqui no ombro do Papai Noel, né, cara. Pra não dar pra perceber ali a mescla, né. Então, beleza. Vai ficar assim. Papai Noel já está ali. Ótimo! Organizando aqui o nosso projeto, nós temos essa parte aqui, que é onde vai as informações do nosso produto. Eu vou criar aqui uma outra barra e colocar aqui assim, ó. E aí eu clico duas vezes. Vou pegar essa cor, dar um OK e vamos, então, trazer pra cá. Vamos fazer isso aqui. Isso. Daí eu vou pegar esse número aqui emprestado. Vou levar ele pra parte de baixo. E aí eu vou colocar aqui o seguinte. Ofertas do dia. E vamos dar um CTRL T pra redimensionarmos aqui, então, o nosso texto. Vai ficar assim. Então, eu posso pegar aqui e eu posso arredondar os cantos. Vamos só selecionar, vir aqui na propriedade e, ó, puxar aqui arredondando os cantos. Acho que fica melhor, né. E aqui você vai... Eita! Esqueci aqui o telefone, ó. Esqueci e tirei o contato, né. Então, vamos voltar aqui o contato. Ó, vamos 00, espacinho 000, tracinho 000. Beleza! Então, tá aqui o nosso contato de volta. Só diminuímos um pouco. E agora vamos trazer um pouco mais pra dentro. Vai ficar assim. Esse texto, você pode pegar aqui esta mesma cor. E você pode também clarear isso aqui um pouquinho mais. Eu tô achando bem forte. Podemos deixar basicamente assim. Ó, beleza? Então, ótimo. Já tá bem legal, né. E aí, agora nós vamos trazer aqui os nossos produtos. Vamos criar aqui, ó, o grupo barra oferta. Tá? Tá? Aqui, ó. Nós vamos... Criar aqui... quadro, ofertas, mas aí isso vai de cada um. Cada um coloca do jeito que quiser. Tá legal? Vou pegar o primeiro produto aqui. Vamos pegar... Eu acho que estávamos em vídeo aula canal. Vamos pegar esse arisco aqui. Vou trazer esse arisco pra cá. Ele veio aqui com fundo. fundo. Então, eu preciso recortar este fundo. Eu vou utilizar... Eu vou utilizar aqui a seleção de objetos. E vou selecionar o produto. E daí, vamos selecionar só o produto. Isso. Agora eu crio aqui uma camada. E aí, vai ficar assim, ó. Vamos trazer pra cá. Vamos deixar aqui. Ótimo. Vamos pegar aqui este texto emprestado. Tem que apertar Alt. Trazer pra baixo. Não pode esquecer. E daí, você vai colocar o vermelho. E vamos tirar ele daqui, trazendo pra cá. E vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui da seguinte maneira. Vamos trazer... Este texto pra fora aqui, ó. Isso. Aqui nós vamos colocar... Nome do produto. Vamos posicionar aqui. Aqui. Isso. Vou agora trazer aqui. Vamos colocar... Coloque especificações do produto aqui. Vamos trazer um pouquinho mais pra baixo. Iremos diminuir este texto basicamente assim. E vamos posicionar ele aqui. Beleza? É... Vou pegar este produto aqui com Alt. Faço uma cópia. E aí, eu vou diminuir ele aqui, ó. Deixar mais ou menos nesta posição. Claro que este texto ainda, você pode reduzir ele um pouco mais e depois você aumenta tudo se houver necessidade. Vamos pegar essa barra aqui emprestada. Vamos tirar ela daqui, trazer pra cá. E aí, eu vou diminuir aqui, ó. Ó. Diminuir com o Shift. Vou fazer isso aqui. Trazer pra cá. E óbvio. Aqui também você pode pegar aqui nas propriedades. E pode, ó. Voltar aquela forma. Quadradinha aqui de trás. Daí, você diminui com o Shift. Ó. E coloca na posição que você quiser. Tá? Digamos aqui, ó. Eu quero nesta posição. Coloca aqui nesta posição. Aqui é o valor. Então, vamos pegar aqui o texto em branco. E vamos colocar o valor. Vou colocar R$18,00 como padrão. Vamos colocar vírgula. Vou dar um CTRL T. Vamos redimensionar aqui com a tecla... Ó. Vamos... Alt, né. Vamos pegar aqui agora. E vamos colocar aqui o 99. Caso seja R$0,99. Não é só pra representar os centavos. Pode ser até R$0,00 mesmo. E daí, vamos deixar ele nesta posição. Colocando nessa posição. Que abaixo nós vamos reduzir. E aí, você coloca aqui cada o quilo. Aí, vai do produto que você está trabalhando. E o que que você quer ali especificar no produto. Seleciona tudo aqui que faz parte do produto. Então, selecionou. Você vai agora dar um CTRL J. Vai dar um CTRL T. E aí, você vai trazer o outro produto pra cá. E aí, vai ficar assim, cara. E daí, ficou assim. Então, você vai colocar produto 01. E aqui, produto 02. E agora, é só você pegar aqui os dois produtos. Dar um CTRL J, CTRL T. E trazê-los pra baixo. Está embaixo. Aí, você vai selecionar aqui tudo abaixo. Vai dar um CTRL T novamente. E daí, você redimensiona um pouquinho mais. E aí, você centraliza ele aqui. Se tiver que mexer em algum elemento. Exemplo. Ah, Ricardo. Talvez mexer um pouquinho na bola. Traz um pouquinho, então, a bola aqui pra desafogar os produtos. Tá? Diminui aqui um pouco o dia a dia. Leva isso aqui um pouquinho mais pra cima. Arredonda, talvez, esses cantos aqui. Pra não ficarem como está, né? Então, você pode arredondar os cantos. Só você pegar aqui em propriedades. E daí, você vem aqui e arredonda todos os cantos. Não precisa ser muito. Só pra ficar mais delicado, né? Vou elevar esse Papai Noel um pouco mais acima. E até então, agora é só você trocar aqui os produtos. Por quê? Você seleciona aqui os produtos. E daí, você vem trocando. Ó, exemplo. Eu posso pegar aqui na minha galeria o próximo produto. Vamos pegar esse produto aqui, ó. Pôs temperos mais na parte superior. Aí, eu pego. Seleciono o tempero, né? Faço a seleção do tempero. Crio a máscara. E daí, eu vou dar um CTRL T pra redimensionar. Ó. Ricardo, meu CTRL T não está funcionando. Então, marca a opção seleção automática. E aqui também, ó. Mostrar a caixa de transformação. Tá bom? Então, aí, ele vai... Não precisa apertar CTRL T. Aí, sempre vai dar certo se você fizer dessa forma. E daí, você vai fazendo isso aqui. Agora, é a questão de organização de produtos, tá? Vai fazer aqui na parte de baixo. Pega o próximo produto. Traz ele pra cá. Redimensiona. Vem novamente na ferramenta seleção de objetos. Faz aqui a seleção do objeto, ó. Seleciona aí o objeto. E daí, cria a máscara. Novamente. Você vai pegar, vai redimensionar o seu produto. E depois é só você ir trocando o nome, cara. Né? Você tem que ter também essa malícia aí. Porque senão, se você for criar um quadro. Põe um produto. Coloca o nome. Cria um quadro. Põe um produto. Coloca o nome. Pô, você vai demorar um século, cara. Você tem que fazer do jeito que fique bom aí pra você, né? Vem aqui novamente. Próximamente. Deleta o produto. Coloca outro produto. Né? Acho que essa... Esse bolinho aqui. Vamos colocar esse aqui. Que nós já fizemos uma arte com esse bolinho ali. Vamos colocar esse... Essa bisnaguinha aqui, né? Então vem aqui e... Eu acho essa cor da balduco sensacional, tá, cara? As cores são muito bonitas, né, cara? Da balduco. Esse amarelo e esse vermelho está num tom muito da hora, assim. Ó, ficou faltando uma parte ali de dentro do pão, tá vendo? Que foi recortada também. Mas ali fica fácil resolver depois, cara. Podemos resolver isso aqui depois. Aqui, ó. Vamos resolver agora, né? Já que está dando muito problema aqui. Vamos diminuir aqui um pouquinho. Vamos trazer um pouquinho pra cá. E um pouquinho pra cá. Pra resolver é só você selecionar a máscara. Pincel na cor branca. E daí você vem, ó. E volta bisnaguinha aqui, cara. Se você quiser fazer na parte de baixo. Daí você tem que ocultar a parte de cima. Pra você ver o que tem na parte de baixo. Daí você tampar. Beleza? Habilita a parte de cima novamente. E você tem aí os produtos já expostos. Agora é só mudar o nome, valor e a descrição. Temos aqui mais alguns elementos. E veja só, cara. Como fica organizado, né? Aqui produto 2. Aqui produto 3. Daí você renomeia. Daqui produto 4. Daí você também renomeia. E daí fica tudo bonitinho, ó. Controle total aqui da arte. Volto na minha biblioteca. E eu vou utilizar esse flop de neve. Aí, ele é preto. Você quer colocar em uma outra cor? Clica duas vezes na camada. Vai abrir o painel de estilo de camadas. Você vem em sobreposição de cor. Pega aqui essa cor. E dá ali no produto, no objeto que vai ficar assim. Agora é só você colocar aqui mais ou menos na posição. Para ficar bonitinho. Coloca uma aqui. Coloca outra aqui. Coloca um aqui assim, ó. Aqui assim, ó. Isso. Vou diminuir um pouquinho mais. Isso. Ó. Sempre esse alt meu tá falhando, viu, velho? Eu não sei porquê. Mas o alt meu falhou agora bonitão, velho. Então, ó. Coloca aqui. Vou dar uma redimensionada. Uma redimensionada aqui também, ó. Aí, vou colocar ele aqui e mandar ele lá para o fundo. Então, vou mandar para o fundo. E agora é só ir voltando aqui aos poucos. E pronto. Vou selecionar esses dois. Diminuir um pouco a opacidade. Que a ideia é só eles aparecerem ali mais ou menos. Acho que eu vou chegar aqui um pouquinho. Esse eu vou mudar de cor. Então, eu clico duas vezes. E venho e vou colocar aqui. Essa cor aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Ah, acho que tá legal. Assim. E aí, vai ficar assim. E olha só como tá bem legal, né, cara? Fizemos isso aqui. Agora, também, você pode colocar uma textura aqui de fundo. Veja. Então, vamos pegar aqui essa textura aqui, ó. Ah, Ricardo. É muita coisa numa arte só. Se ficar poluído, você tira. Mas eu acho que não vai ficar não, ó. Então, você vem. Faz isso aqui. Ó. Faz isso aqui, né. E aí, você vem e coloca o modo de mesclagem. Vamos lá. Veja lá onde vai ficar legal. Vai passando devagar. Acho que ali não. E aí, você vai vendo. Eu acho que multiplicar aqui fica muito bom. Tá vendo? Aí, você só diminui a opacidade. Pra ficar pouquinho mesmo. Você que já está evidenciando. Mas, se você quiser evidenciar, só cria uma máscara aqui, ó. E aí, você vem apagando mais ou menos aqui na cor preta. Você vem apagando aqui pra dar esse realce aí na arte, tá? Também não precisa ser tanto assim como eu fiz, não. Coloca aqui a opacidade em mais ou menos 48 e vai tirando aos poucos. E olha só, que sensacional. Isso que nós não tratamos a imagem, não tiramos aqui o contorno, né. Não trabalhamos ainda a imagem. Não vai dar pra fazer isso nessa aula, porque senão vai ficar gigante. Mas, o resultado final fica muito bom. Então, ó. Você pode pegar esses elementos aqui. Você vai trazer aqui pra elementos. E aí, você vai colocar aqui em elementos, floco de neve. Floco de neve. Pronto. Você pode renomear até as camadas aqui, mas já tá, né. E aí, pronto. Você fez isso. É só você pegar esse oferta e colocar também lá no fundo, como background, ou criar uma camada pra ele como sendo tema. Tira as guias com o contra-H e olha só que sensacional. E assim, nem demorou tanto, tanto, né. Eu acho que aceitável ainda. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo, tá. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, cara. Dá muito trabalho gerar esse tipo de conteúdo. Então, ajuda a fortalecer. Não custa absolutamente nada. Eu acho que assistir um vídeo e não ter a condição de deixar um like é muito, né, cara. Então, assim, deixa o like aí, cara. Tá? Ajuda aí, deixa o like. Contribua com o seu like. Eu não tô te pedindo nada de ajuda financeira. Eu nunca abri a boca aqui no canal pra pedir dinheiro, pra pedir nada. Então, assim, o seu like é o mínimo, tá. Então, deixa aí o seu like e se inscreva no canal. No mais, quero agradecer a oportunidade de estar aqui mostrando o meu trabalho a vocês, ensinando também vocês. Lembrando que amanhã tem abertura de vagas pro curso Mestres do CorelDRAW. É o valor mensal de 30 reais. Se você quiser participar, essa é a oportunidade que você tem de participar. Então, fique ligado. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível. E é isso. Nos vemos na próxima aula. Peço desculpas se deixei passar aqui alguma coisa despercebida ou algum texto errado, tá. Mas é muito rápido pra eu poder ser professor de português, ser designer e ainda editor de vídeo. Então, é muito difícil. Estou gravando esse vídeo agora 11h13 e daqui a pouco ele já está liberado pra vocês. Então, é muito em cima da hora, tá, cara. Porque, infelizmente, é o pouco tempo que eu tenho e utilizo pra estar passando esse conhecimento a vocês. No mais, meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Forte abraço.